Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, que maravilha! Olha aqui, que coisa linda a gente tá vendo agora. Ó, como é bonito esse arco-íris aqui na barragem de Negreiros, em Salgueiro, Pernambuco. TV Vaqueira, fazendo aqui algumas imagens e pegamos aí esse lindo cenário, esse lindo arco-íris aqui na barragem de Negreiros, da transposição do Rio São Francisco. Ó, que coisa linda! É coisa de Deus, né? Só Deus explica aí tanta beleza aqui pra nós, aqui da Terra. Então é isso gente, esse cenário bonito. Espero que vocês estejam gostando aí de estar vendo aí essa linda imagem no canal da transposição, na barragem de Negreiros, vendo aí esse belíssimo arco-íris. Olha, Deus é maravilhoso! Vamos aqui mostrar ele todinho pra todos vocês. Olha que lindo! Termina aqui, ó. Então é isso gente, aquele abraço, Cabo Joás, TV Vaqueira, o Sertão se liga aqui. Que cena linda! A gente foi privilegiado em estar vendo. Tchau gente, abraço!